João Pessoa foi arrombada durante a madrugada de hoje, a polícia militar foi acionada e designou uma viatura para ir até a casa de um suspeito que mora na própria região. Na casa dele foram encontrados pedaços de uma bateria, dois microfones, um receptor de microfone e cabos de equipamentos de som. Além dele, a PM prendeu outro homem que estaria envolvido nessa ação criminosa. A dupla foi levada para a central de polícia e nega ter participado do arrombamento, mas estão aí os materiais que foram encontrados pela polícia na casa deles, não tem como negar. E dois jovens acabaram presos após roubarem um veículo.